O pedacinho da canichema, só o pedacinho da canichema Você bate no coração, mas meu amor não tem problema Agora passou para entrar, porque o mal O pedacinho da canichema, só o pedacinho da canichema O coração, o cara é o coração, mas meu amor não tem problema Agora passou para entrar, porque o mal é o seu O pedacinho da canichema, só o pedacinho da canichema Você não dá um mendigoso, nem de atacado Você bate no piquete, mas o caso acabou O pedacinho da canichema, só o pedacinho da canichema O pedacinho da canichema, só o pedacinho da canichema Você bate no coração, mas meu amor não tem problema O pedacinho da canichema, só o pedacinho da canichema E se eu sou, não vou mudar com a linda, só pra ver a dor, só pra ver se eu não sei. E pra ver a linda, só pra ver a linda, só pra ver se eu não te abençoe. A linda, só pra ver se eu não sei. Eu não quero te esquecer, não vou morrer Como até exalto essa chuva aqui em cima A gente não me assistiu, vou enxergar Essa fuma é porta de cima, de cima Esse bota é o jeito do mar Quarta é o dia daquela luta Na memória, fica na rua de mar E eu começo a te reconhecer Tá legal, tá bonito Quem gosta do sábado é o mesmo gozo A gente não me assistiu, não vou morrer Você bate meu coração E na memória, fica na mão Mas meu amor não tem problema não Agora pode ser não Um pedacinho da minha espécie Só me dá, sim, você bate Meu coração, e na memória, fica na mão Mas meu coração, o que continua cando Ube eاش está cá na cheira Só o fim assim Meu coração Querida, sim, você bate tudo A gente não me assistiu, não me assistiu, hou deserve